Técnicos do Ministério da Educação estão visitando escolas públicas de todo o país para avaliar como está o estado de conservação dos livros. Esses profissionais também ajudam a esclarecer dúvidas sobre o programa de distribuição do material escolar. Quando bem cuidados, os livros escolares podem levar histórias e conhecimentos a várias crianças para verificar como estão sendo utilizadas as obras distribuídas às escolas públicas, técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, estão indo a campo. Uma dessas visitas ocorreu neste colégio do Distrito Federal. A gente pergunta se ele recebeu a senha para fazer a escolha do livro didático, como que é o processo de escolha, para poder verificar se ele realmente reúne os professores para fazer essa escolha, se é um processo democrático, como o que tem que ser desenvolvido. É sempre buscar fazer uma avaliação para a melhoria do programa. Eu acho que a visita foi muito interessante, né? Porque aí ver lá no final do processo como é que está realmente acontecendo. Então a gente precisa ter voz, precisa ter vez nesse processo. Então a gente poder dizer o que dá certo, o que não dá, o que foi legal, o que não foi, é fundamental. Então a gente realmente ficou muito feliz com a visita do FNDE. Os técnicos do FNDE avaliam também como os livros didáticos são trabalhados nas escolas. Aqui, por exemplo, os alunos produziram textos para mostrar o que aprenderam com os livros. O Eduardo, por exemplo, aprendeu a conhecer melhor o mundo em que ele vive. Tudo isso para reforçar o interesse na leitura e incentivar a criatividade das crianças. Depois da leitura em si, a gente faz um trabalho todo de fechamento desse momento. Com teatro, releitura, reescrita de livros, produção de livros das crianças. E nosso objetivo, além de despertar o interesse pela leitura, é possibilitar, inclusive, o surgimento de novos escritores, né? Futuros novos escritores, que é o que a gente realmente busca na escola. Existem duas ações de distribuição de livros. Uma delas é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que leva diversas obras às salas de leitura dos colégios. A outra ação é o Programa Nacional do Livro Didático. O FNDE entregou às escolas públicas de todo o país 133 milhões de publicações para serem utilizadas em salas de aula. Um investimento de 115 milhões de reais. As obras são utilizadas durante três anos. O Ministério da Educação faz avaliação pedagógica dos livros que são inscritos pelas editoras, pelos titulares de direitos autorais. E aí eles disponibilizam um guia, onde tem os livros que são aprovados pelo Ministério para participarem do programa. E aí cada escola deve reunir os professores, fazer uma avaliação pedagógica de acordo com a realidade daquela escola. E entra num sistema informatizado do FNDE, onde ela diz qual o livro que ela quer receber. E nós distribuímos para cada escola o livro que a escola escolheu. Este ano, escolas de 18 estados vão receber a visita de técnicos do Ministério da Educação. Para saber os locais, você pode acessar o site do FNDE.